Dentro de um passado, muito tempo de meu pai, pra usar naquele dia Refugiar o gesto nele, não me ignorou, o que ela mais queria agora, o salvador Perguntando que choravam os pés dela molhada, mas com os cabelos não ele chorou Só Deus e ela sabiam o porquê da oração, o perfume e eu falavam cheio de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela, e dava ela a salvação Seguir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço, foi que eu agradeço a ele a minha salvação Seguir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço, foi que eu agradeço a ele a minha salvação Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.